Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Contra o Botafogo, contra a Olímpia, contra o Júnior de Barranquilla e até contra o Cuiabá, que é um time bem inferior ao Fluminense. E, na verdade, a gente tem mantido uma irregularidade, se a gente for ser sincero. E o jogo contra o Flamengo, na verdade, foi fora da curva, se a gente parar para analisar. Só que, feita essa introdução, qual tem sido a minha preocupação e a preocupação, creio que, de boa parte da torcida, né? Essa questão da ganso dependência, essa questão da gente depender do ganso. Isso tem sido, acho que, motivo de muita preocupação de todos nós. É porque o ganso, ele se tornou um jogador vital, né? E eu acho que ninguém imaginava que isso fosse acontecer. Nem as gancetes, acredito, ó, você, gancete, amigo, gancete. Eu duvido que você tinha certeza que, em três anos depois, o ganso estaria jogando o que está jogando. Mas há uma ganso dependência, é indiscutível. O Natan, teoricamente, que era o jogador para ser esse substituto do ganso, não consegue jogar ou não joga. O que eu tenho de informação, embora o Abel tenha negado, é que ele não treina bem. Não é um jogador dedicado aos treinos, é um jogador que precisa ser sempre empurrado para se dedicar, para treinar e algo do tipo. E a gente fica sem esse cara de ligação para piorar a situação. Na ausência do meio de criação, os clubes no mundo inteiro jogam, né? Não é nem ausência, né? Muitos optam pelos três atacantes, sendo que os de lado, muitas vezes, caem para o meio para criar para o cara de frente, para o falso 9 ou para o 9 de área fazer os gols. A gente tinha isso com o Luiz Henrique de um lado e áreas de outro. E hoje a gente não tem mais isso, porque o Luiz Henrique definitivamente parece não querer mais jogar bola. Então, não podemos mais contar com ele para dar esse passe, para ser o jogador para fazer isso daí. O áreas, por sua vez, muito sobrecarregado, fica difícil de querer que ele faça tudo. Então, a gente acaba tendo a ganso dependência. Reparem que na ausência do ganso, o time simplesmente não joga. A bola não passa pelo meio de campo do Fluminense. Não, não passa pelo meio de campo, é ligação direta o tempo todo. E aí, o que fazer? Parece que a diretora do Fluminense está mobilizada a tentar encontrar esse jogador, tá galera? A informação que obtive ontem é que a diretora do Fluminense está à procura desse jogador, não para agora, porque a janela fechou, mas para a reabertura da janela no mês de junho, quando vai ter a reabertura. Então, o Fluminense conversa, sim, com jogadores, com representantes de jogadores que são dessa posição, em busca desse jogador de meio de campo, para que, pelo menos, faça essa transição do meio com o ataque. A nossa base, hoje, a gente não tem jogador pronto, preparado para jogar nessa função. A gente não tem. A gente tem o Iago, que está no sub-23, mas que ainda não é esse jogador, segundo a comissão técnica do Fluminense. Ele ainda não está preparado para exercer essa função. Então, o Fluminense está, sim, no mercado, buscando esse jogador para a nova abertura de janela no meio do ano. E vai ser uma obsessão do Fluminense, segundo informações que obtive. Há nomes ventilados, mas que eu não consegui saber quem são esses nomes. Essa pessoa, essa fonte que me passou essa informação, disse que o clube trabalha com nomes, mas ainda não tem, não divulgou, ela não tem acesso a esses nomes. Por isso, eu não tenho como trazer esses nomes aqui. Mas eu gostaria muito que o Fluminense buscasse um nome de relevância no mercado. Embora, financeiramente, a gente não tenha condição de tentar uma parceria ou algo do tipo, mas que a gente precisa. Sim, jogador para essa posição, a gente precisa. E me preocupa muito essa queda de rendimento do Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique não é um meia, mas ele era um jogador que, caindo por dentro, muitas vezes, dava assistência para gols. O Fluminense também está no mercado buscando um jogador que jogue pelos extremos do campo para tentar reforçar o time. Então, essa informação é real. E eu, realmente, estou aí nessa expectativa. E, galera, sobre o Natan, é aquilo que a gente já sabe. O Natan, realmente, não tem sido oportunidade. Inclusive, eu não vejo muito o Natan como sendo esse meia, tá? O Natan, na maioria das vezes, jogou como segundo volante nos clubes que passou. Inclusive, começou assim no Atlético Paranaense. De repente, a busca pelo Natan como sendo esse jogador não foi uma busca correta. Mas, o que se tem de informação é isso. Então, comentem aí, galera. Vocês não acham isso também? Sem ganso, o que fazer? Comenta aí, dá a opinião de vocês. O que a gente faz sem o ganso? Porque eu não sei, sinceramente, eu não sei o que a gente pode fazer sem o ganso. Lembrando que a janela só abre em junho. As orações tricolores, fiquem com Deus, amigos. Obrigado. Obrigado.